Então tá aí, com a ajuda de um martelinho, você vai prender as cunhas em toda a volta da porta e acertar o nível e o prumo dessa porta. A porta vai ficar travada nas cunhas, no nível certo e na posição certa. Uma dica que eu dou é usar a espátula e checar o nível da porta com a parede. Aqui, aqui, os quatro cantos. Deixar um centímetro de cada lado pra espuma e verificar o nível, se tá tudo em ordem. Você pode usar o nível de bolha, tá? Você verifica. Tá tudo em ordem, antes de chumbar. Fazendo todas as verificações e travando a porta, você já pode chumbar com a espuma expansiva, que vai ser o nosso próximo passo agora. Então agora nós vamos aplicar a espuma expansiva. Lembrando aí que dá uma agitada. De preferência, aplica com o vidro virado pra baixo. E vamos aplicar a espuma do vão entre o batente e o drywall. De preferência, aplica com o vidro virado pra baixo. E vamos aplicar a espuma. E depois, é só esperar secar. Toma muito cuidado com essa espuma, porque ela é tóxica. E deixa a porta quieta aí, até secar e estiver pronto pra corte. E filmar desse outro lado aqui, pra galera ver aí como é que fica. A espuma secando. E a espuma vai secando. E a porta já no lugar, conforme a gente deixou. A espuma vai secando. A espuma vai expandindo. E vai secando. E vai travando a porta do vão. De uma maneira muito prática. E depois que a massa estiver seca, de um dia pro outro, ou depois de umas 4, 5 horas. Você vai ver que a massa está bem rígida. Você já pode aí estar realizando o procedimento de corte. Super fácil, super simples. Você vai precisar de um estilete. Para cortar o excesso dessa espuma de expansão. Procedimento bem fácil aí. Retira todo o excesso. Até ficar tudo faceado. E eu quero aproveitar esse vídeo aqui. Para passar para vocês aí o pré-lançamento do canal. O e-book Paredes do Futuro. Que é uma parceria aí do Nível Hard Drywall com o Lucasin Drywall. Vocês viram aí no vídeo como é importante aí saber essas informações técnicas. Principalmente para quem quer trabalhar profissionalmente. Para quem quer se tornar um instalador de drywall profissional. Então eu ofereço aí a vocês aí o pré-lançamento do e-book Paredes do Futuro. Esse e-book foi feito aí pelo Rudimar. Que é um excelente técnico de drywall. Aí já participou de competições internacionais de drywall pelo Senai. Nesse manual aí de paredes você vai encontrar todas as informações necessárias. Para um iniciante ingressar na construção a seco. E se tornar aí um instalador de drywall. Você pode acessar aí o e-book. Pode comprar esse produto. O link está na descrição do vídeo. E também no primeiro comentário. É um produto aí que você vai estar agregando aí no seu conhecimento. E também vai estar ajudando aqui o canal. Adquirindo um produto de muita qualidade e muita procedência. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.